O russo não tem motivo pra matar o Zelensky não, cara. O Zelensky se morrer, gente, vai ser nas mãos de ucranianos. O Zelensky se morrer será na mão de ucranianos. Escreva o que eu tô falando. O Zelensky se morrer assassinado é coisa de ucraniano ou britânico. Pra calar a boca dele, porque ele sabe demais. O Zelensky sabe demais. Na minha opinião, gente, na minha opinião... Vá, vá, um grande beijo, vá, vá, você tá assumida. Beijão pra você, menina, fica com Deus. Olha, gente, eu vou ser sincero pra vocês. O que eu vou falar agora parece loucura. Mas é verdade. O único lugar do mundo onde o Zelensky tá a salva na Rússia. É o único lugar do mundo onde ele estaria a salvo. Porque na Ucrânia ele corre risco de vida, no Reino Unido também, nos Estados Unidos. É o único lugar onde ele estaria a salvo. Porque esse homem sabe demais. Esse homem sabe demais. É, o pessoal do Nasval pode matar ele.